Vocês marcaram a gente em várias coisas relacionadas a esse conteúdo e pediram nos vídeos, então finalmente nós vamos trazer pra vocês uma reação de um vídeo dublado do Black Mytho Kong pela galera do Voicemakers, que inclusive os caras fazem um trabalho excelente, Aleptecos. É, galera, vamos ver o que... Olha, seria muito interessante ver isso no jogo, infelizmente não existe. Tô super curioso pra saber como é que esses caras fizeram essa dublagem. Mas antes... Você está no Kombi finito. É só uma desculpa pra gente botar a nossa abertura aí que a gente gosta muito. Siga o Ariel Seleptecos nas redes sociais, no Twitter não dá nesse momento, segue a gente lá no Threads, no Blue Sky, onde você achar melhor e no Instagram, beleza? Vamos falar muito de videogame, vamos falar muito da vida, de treinos e tudo mais. Aqui também você fica sabendo de promoções da Nuvem. Na Nuvem, por exemplo, o Top Racer Collection tá saindo com 20% de desconto, R$39,99. Jogos clássicos de corrida a la Top Gear. Temos também promoções de pré-venda, Frostpunk 2 na versão Deluxe, tá saindo com 10% de desconto também, R$184. Também tem aqui o Silent Hill 2 pra você que quer comprar no PlayStation 5 e parcelar em 6 vezes. Tá saindo no valor full, né? R$350, mas você pode parcelar em até 6 vezes na Nuvem na PlayStation Network, que é só até 4 vezes. Então dá uma olhada aqui na Nuvem, tem outros jogos em promoções, como Guardiões da Galáxia por R$52. E várias outras coisas que você encontra no link aqui embaixo na descrição. Vamos lá, é o seguinte. O vídeo que nós vamos reagir é do Voicemakers, como eu falei. É um canal muito grande, os caras fazem um trabalho excelente. Eu sempre acabo assistindo alguma coisa que eles fazem quando é uma paródia. Principalmente, mano, os Resident Evil 4 são maravilhosos. Tanto do clássico quanto do novo. Eu nunca vou esquecer de um que eles fizeram que os caras quando falam... O sino toca do Resident Evil, o cara fala que era hora de assistir o BBB. Porque era uma época que o BBB tava muito em alta e ficou muito bom. E agora eles fizeram uma dublagem do Black Mifu Kong. Que eles pegaram o começo do jogo. Então, esse prólogo do começo do jogo é o início. Então você não vai pegar spoilers aço, não. Vai até ficar mais interessado em jogar, na real. Vamos dar uma olhada? Bora lá. 3, 2, 1, vai! Vou aumentar aqui pra vocês poderiam ouvir com a gente. Eles dublaram esses corvos também? Pois é, mano. Os caras têm uma voz, né? Que ceninha, mais ou menos, hein? Pois é. Muito bom. Inspiração de God of War 3 não existe. Eu vi a galera fazendo essa abertura com a música do Dragon Ball. Ah, muito bom. Sensacional, mano. Esse vídeo pode ficar um pouco mais alto que o normal. Porque a ideia é que vocês ouçam a dublagem, galera. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O meu... meu mestre está seguro. As escrituras estão seguras. Tudo que eu sempre quis foi... viver em minha montanha livre de suas... desprezíveis honrarias. Os de lá de cima não confiam em mim. Compreensível. Então enviaram vocês e esses idiotas... pra me forçar, obedecer e servir outra vez. Também é compreensível. Gostei da mudança de... O que não é compreensível. De tom de voz. É. São vocês malditos matando a minha espécie! Caramba. A voz dele é conhecida pra caramba, velho. De algum anime. Deve ser um dublador real. Pois é, velho. Dubladores de animais. Só parece até um cachorro mesmo. É. Deve ser experiência com Resident Evil também. Para trás! Cão idiota! Ouça bem. Ele não é um macaco qualquer. É um macaco digno. Um macaco que já foi Buda. Ninguém além de mim... pode desafiá-lo a um duelo. Escute, macaco. Não é do meu feitio lutar contra alguém que eu já derrotei antes. Uma oferta. Se você perder... vou levá-lo até a corte. E as tropas... elas irão ficar e irão destruir sua montanha. Agora, se eu perder, mesmo assim eu vou me vingar. E eles vão destruir sua montanha de qualquer forma. Isso é bem trágico, né? Você era da corte. Não precisamos de violência. Vamos lá. Uma nova ideia. que tal você se ajoelhar, admitir os seus erros, e assim podemos deixar isso de lado. Tirando aquele porco, você foi o que mais falou mentira a todos esses anos. Muito bem. Isso chega a ser engraçado. Falando em graça... Não seria incrível eu arrancar e devorar seu terceiro olho? Aí você fica apenas com dois. Afinal, eu odiaria se você não me visse matar cada vira-lata da corte. Os de cima, os de baixo, e esse seu cão feio? Podem vir. Todos vocês. A dublagem do Kong, ela é bem da hora. Ela começou pra mim um pouco estranha, devo dizer. Mas depois ficou bem legal. O cara fazendo as mudanças de voz ali. A do outro personagem também tá muito legal. Mas ainda não deu pra ver mais. Tem uma parte que ele fala mais, né? É, eu acho... A gente tá acostumado a ver o Kong. Tem alguma ideia de quantas almas dariam de tudo pela imortalidade? Imortalidade? Ó. A risada tá muito boa. Na palavra, reinos e criaturas arruinaram a si mesmo. Não, tá perfeito, cara. Muito, muito boa. Essa quebra de tom de voz é o que eu esperava mesmo. Porque é o... Ele começa assim. Até em chinês. Assim, o que a gente vê no desenho, por exemplo, do Jack Chan, Tem um macaquinho doido nesse sentido, assim, nessa... Nessa voz que quebra o ritmo. O forte celestial lhe conseguiu um lugar. Mas você continua um indomado, macaco imundo. Ninguém o salvará agora. Chega, caro irmão. Essa sua lâmina precisa ser afilhada. Era pra ferir porque só faz cócegas. É muito melhor dublado pra gente poder entender o que tá acontecendo. Sem precisar ficar lendo a legenda. Que nessa hora a legenda era pequenininha demais. Não, e você quer ver o que tá acontecendo na tela, aí você fica assim... É? É muita coisa, muita informação. Não, e você quer ver o que tá acontecendo na tela, aí você quer ver o que tá acontecendo na tela, aí você quer ver o que tá acontecendo na tela. Não, não, e você quer ver o que tá acontecendo na tela. Sério, garoto? Chama isso de duelo? Eu achei muito bem. Muito boa a sua. A claridade aqui é intensa demais. Lute comigo na floresta se tiver coragem. Nossa, a Dookong tá muito perfeita. Caramba, olha dessa águia, mano. Por mais que ela não tenha falado. Agora sim, ó. Tch. 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 Ai. Ai, ai. é aqui pedroneiros esse daí é clássico demais será que vai ter dor este é o fim da história de são o com um herói que valorizava a liberdade acima de tudo muito bom muito bom ele virou muda sim mas as regras celestiais foram um grande fardo para ele ele alvejava voltar e se alegrar nas pequenas coisas conosco mal sabia que ele abrir mão da vida celestial apenas fomentou a desconfiança alheia será que eles dublaram porquinho é como porquê ele não aparece aparece não aqui não mas é dublar só tem o início do jogo eu acho que sim essa pedra repousou por incontáveis dias na montanha desde que eu era jovem diziam que os restos dele descansam nela não parido e eterno essa é a natureza do macaco de pedra ainda que seu corpo esteja destruído seu espírito perdura e transformou-se em seis relíquias e separadamente elas escaparam optando por permanecer em escondidas elas são os seis sentidos do grande sábio ninguém jamais as viu mesmo em séculos estou velho agora não posso mais me aventurar mas entre vocês pode existir aquele o predestinado aquele que vai conseguir recuperar as relíquias espalhadas e ao devolver as relíquias para o monte huabuo ele se erguerá novamente acho que acaba aí o mito sombrio de wukong orra o mito versão brasileira voicemakers da hora acho que vai ter um crédito aqui vamos não vamos cortar não vamos deixar os créditos aqui para vocês poderem ver os dubladores roteiro dinei paiva dinei paiva luigi da web edição então enviaram vocês e esses idiotas para me forçar a obedecer oh pertei errado aqui elas irão ficar e irão destruir sua montanha agora se eu perder a voz dele também é bem conhecida eu acho ou parece né uma voz conhecida cara o david santos tem a voz meio vedita velho tá ligado eu achei muito louco tomara que assim eu não sei qual é a ideia né dos caras de repente porque pô tem 3 dias o vídeo já tem 115 mil visualizações sim seria muito louco se esses caras fossem até o final ah mas aí é muito caro né velho ah não mas na brinks né tipo é mas putz mas pô seria é foda a gente que joga um jogo como esse e admira e eu achei pra mim até agora o melhor jogo do ano você vê você jogar o jogo dublado pô é uma delícia ah é outras ideias né porque todo jogo deveria ser dublado eu já joguei eu já tinha visto essa cena em outros vídeos também e eu escutei prestando atenção na cena de novo tá ligado mesmo tipo e aí quando você escuta em português faz mais sentido mais rápido sim 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 é melhor né por isso que hoje eu só jogo jogos dublados se ele tivesse a opção esses caras podiam muito bem fazer aí nossa e eu queria saber o que eles iam fazer com a voz do porquinho seria da hora mesmo porque a voz dele é muito muito da hora e a voz dele em chinês é muito legal deu pra entender bastante que eles estão tentando é transformar a voz em português numa em algo próximo do que é o chinês do que a voz deles em chinês e a mesma coisa foi feita com o time americano né o dublador em inglês ele também tenta se aproximar do que a voz chinesa fazia eu acho isso muito bom é mas nem sempre é assim nem sempre é assim mas normalmente principalmente eu vejo muito eu gosto muito de dublagem vejo muitos diretores falando Fred Mascarenhas Gustavo Nader Guilherme Briggs e eles falam que muitas das vezes é até ordem da da direção lá de cima quando vem pra dublar né pra localizar e aí às vezes eles tentam algo novo que eles cortam falam não nada a ver tem que ser parecido com o original às vezes eles tentam algo novo e é aprovado Goku é um exemplo hã? Goku é um exemplo que a voz do Goku do Gohan da família da família do Goku ela é uma voz fininha por causa da senhora que dubla ele né mas aqui no Brasil não o Naruto já é uma voz aquela voz diferente do Naruto que é uma mulher também que dubla ele lá fora o Luffy também é irmã do do não lá fora e aí aqui é uma mulher também que é uma irmã do Wendel né é irmã do Wendel é a Ursa é então isso é legal porque eles também assim acho que tem espaço pros dois tipos de dublagem né a dublagem que tenta ser diferente porque adaptar pra o público aceitar mais fácil e a que tenta respeitar o a obra original e o o do Black Mifu Kong que eles fizeram acho que ficou muito boa é o do o do cara do chefe ali do que tava enfrentando o Kong eu talvez ainda não tenha me convencido ali pelo tempo que ele fica na tela mas também ele não é um destaque na hora que você começa o jogo ele não tem um destaque não é uma voz diferentona tá ligado acho que eles seguiram a mesma onda ali a voz diferentona é do Black Mifu do do Kong do Kong é mas ficou muito bom eu falei o cara é o Dinei Paiva o chefe isso não é um problema não é um problema meu com a voz do Dinei acho que é uma questão do próprio personagem que não tem uma voz pra ele voar tá ligado ali porque o Dinei Paiva tem uma voz excelente eu gostei bastante cara esses caras são muito bons assim eu já tinha visto algumas coisinhas em shorts principalmente e tal mas nossa eu achei muita qualidade de áudio de interpretação eu acho que os caras tem muito cuidado e devemos lembrar que eles não recebem o jogo sem a voz como um estúdio recebe pra pôr a voz por cima eles tiveram que tratar tirar o som manter a música é complicado pra caramba então valorize o trabalho dos caras segue os caras lá o Voicemakers já tem muitos seguidores mas sigam os caras também e vejam os vídeos do Resident Evil tanto do clássico quanto do novo é maravilhoso um abraço até o próximo vídeo valeu por vocês terem marcado a gente pedido pra gente fazer esse react tá bom valeu valeu Obrigado.